É a nova geração, respeita meu filho DJ Luan Manda minha ex porra ir tomar no cu Vixe vixe é no saco, saudade do meu piu Manda minha ex porra ir tomar no cu Manda minha ex porra ir tomar no cu Vixe vixe é no saco, saudade do meu piu Ha ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra foda, essa porra foda, tu nós tem um menino Ha ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra foda, essa porra foda, tu nós tem um menino Ha ha, vou sentando sorrindo Ha ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra foda, essa porra foda, tu nós tem um menino Ha ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra foda, essa porra foda, tu nós tem um menino Vê se tu goza pra foda, essa porra foda Vê se tu goza pra foda, essa porra foda, essa porra foda Manda minha ex porra ir tomar no cu 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 Vixe 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 é no saco, saudade do meu piu Tomar no cu, bichê, bichê é no saco, saudade do meu piú Aham, tô sentando sorrindo, aham, tô sentando sorrindo Vê se tu goza pra foda, essa porra foda, dentro nós tem um menino Aham, tô sentando sorrindo, aham, tô sentando sorrindo Vê se tu goza pra foda, essa porra foda, dentro nós tem um menino Aham, tô sentando sorrindo, aham, tô sentando sorrindo Vê se tu goza pra foda, essa porra foda, dentro nós tem um menino Vê se tu gozas pra foda essa porra foda e tu não sei o menino Na velocidade como cê tá desce 24 por 48 é só ritmada pros bailão